E aí, gente, eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, é, mais um vídeo do Neuer's, beleza? Nessa vez é as mitagens dos anti-heróis em filmes e séries, melhores momentos, Neuer's. Beleza? Já deixa o seu like aí embaixo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Segue no Instagram, deixa seu comentário aí embaixo, principalmente pra maratona, tá? Porque tá tendo maratona de Nanatsu e ainda não acabou, tá? E são 5 vídeos por dia e só 2 são de Nanatsu, então deixa bastante aí também. Pode deixar nesse vídeo aqui, não importa o que é de outro assunto, tá bom? Que eu vejo que o povo só deixa comentário de Nanatsu, só no de Nanatsu. Mas enfim, pode comentar aí todo o vídeo aí que eu vou estar olhando aí, tá bom? É nóis e me segue na roxinha, tá bom? Entra no nosso grupo de Discord e quem quiser assinar, seja membro 2.99 e já se consegue acessar vários benefícios, como por exemplo, um destaque aí, são vídeos exclusivos que saem diariamente, beleza? Então vambora pro React, já ativei o negócio errado aqui, já ativei tudo errado, meu Deus do céu. Vambora, eu gostei da última que eu trouxe do Neuer's, né, do canal aí, que foi de The Boys, ficou do estilo dele diferente, né, dele explicar o contexto da cena, tá ligado? Explicar o contexto da cena pra ele entender, né, porque explicando o contexto da cena, você acha que a mitagem fica melhor ainda, né, pra você entender o que tá acontecendo ali, tá ligado? Eu achei muito da hora o estilo dele. Geralmente não faz isso nos outros React, pelo menos que eu já vi, né? Mas enfim, vambora. Anti-heróis em filmes e serem, essa eu quero ver, mano. Fiquei interessado pra caramba, isso aqui é a sugestão do Diller, né, eu nem coloquei aqui, deixa eu pausar. Pronto, voltei, aí, ó. Tá a sugestão, tá, do Diller Santos, ele que pediu aí, beleza? Isso aqui vem como pedido de membros, tá bom? Então tamo junto, Diller, é nóis e partiu, mano. Vamos ver aqui. Qual que é a fita da brava? Sim, Guizão! Só um react. Volta aqui. Desde que tô da hora. Assim, bora fazer um vídeo só de anti-heróis. Será que é esse anti-herói brabo mesmo? Sei lá. Deadpool, Justiceiro, Cavaleiros da Lua. Esses caras aí, com poucas ideias, tá ligado? O que que tu acha? Poucas ideias. Eu tava pensando nisso hoje, mano. Fazer um vídeo só de anti-herói mesmo. Acho que vai dar bom, bora fazer mesmo. Então, pede uma meta de like pra rapaziada aí. Rapaziada, vamos bater 5 mil likes, beleza? Não precisa bater o 6. Vamos bater 5 nesse aí, beleza? Ah, é. Se inscreve no meu canal 2, que vai tá aqui na descrição, beleza? Vou postar uns vídeos diferenciados lá. E passe no canal do Itachi também, que eu me ajudou nesse vídeo aqui, mano. Eu editou algumas cenas aí, beleza? Então é isso. Fiquei com o vídeo e... Falou! E aí Tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já assistiu ou já... Qual é, mano? Tava assistindo aqui o filme Deadpool e... Tinha uma brilhante ideia aí, mano. Passa a visão, então. Tipo assim, bora fazer um vídeo só de... Anti-heróis. Será que é esse anti-herói brabo mesmo? Deixa eu ver se não tá aqui nesse vídeo aqui, mano. Ele editou alguma cena. Ah, esse aqui parece com mim. Oh, mostro daquele fantasma, é verdade. Pô, lembrei dessa cena, muito foda. Bom, o Botequeiro Fantasma é brabo, viu, mano? Já assisti o filme, muito foda. Essa aqui parece que ele explica, né? Ficou mais naquilo lá. Ah, mano. Parou! Vocês devem estar se perguntando por que a roupa vermelha, né? É pros vilões não me verem sangrar. O Deadpool. O Didokin ali, ó, pegou a ideia. Ele veio de calça marrom. Olha só, eu só tenho 12 balas. Então vocês vão ter que dividir. Conta comigo, galera. O Deadpool dividiu é foda, né, mano? Gustas! Mano, Deadpool é muito bom, cara. Olha, eu quero os pneus brilhando, hein? Ai, meu Deus. Você não vai acreditar em quem está lavando o carro do Chet. Diga meu nome. O quê? Eu não faço a menor ideia de quem você é. Você sabe. Você é daquela série Breaking Bad, né? Eu nunca sou. Justificar tudo e admitir que você corre perigo. Com quem pensa que está falando? Nossa! Eu sou o homem que matou o Gus Fring. Meu Deus! É Heisenberg. O Heisenberg do Gabriel Rodrigues. Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se ocultasse, você não acreditaria. Você, claramente, não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Caralho. Abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo. Não. Eu sou o cara que bate. Caralho. Bravo, mano. É da hora essa série aí, gente? Quem já achou o Breaking Bad? Explica aí, gente. É top. Eu sei que envolve negócio de... Que acho que é tráfego de droga. Não é tráfego. É bagulho de droga, né? Fabricar droga. É bagulho de droga, mano. É bagulho de droga super brabo. É bagulho de poder, né? É mais específico. Isso aí não foi da hora. É a música muito brava. É extremo, ó, frieza. Seu coiote feioso. Mas você está em desvantagem agora. Você está na minha área. É o problema da lua, né? Nunca assistiu também. Vem cá. Eita, porra. Vem. Um bichão ali. Eu gosto disso aí. É lobisomem? Ai, caralho. Assustei, mano. Caralho. Eu sou... Assustei, mano. Eu acho que eu já vi esse filme. Onde é que é esse, cara? Ah, o Deadpool, porra. Pô, parece que eu lembrei da cena. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rapo. Será que você aguenta? Nossa. Eu não estou preso, quem gosta de... Porra, não é, cuzão. Pô, não era... Tinha algum rap que falava isso aí com o Levi, tá ligado? Não era o Levi que falava isso? Do ataque ao traito? Tá ligado por aí, como se a cidade fosse seu stand de tiro. E você faz o quê? O que que você faz? Você age como se fosse um playground? Exponco os valentões com as próprias mãos? Joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói? Aí um mês, uma semana, um dia depois, eles estão de volta nas ruas fazendo a mesma coisa. Essa aí apareceu nas mitagens do Justiceiro que eu vi lá. Acho que eram mitagens, né, que eu vi? Recentemente, tem aí no canal, dá uma olhada aí. Eu nunca assisti também o Justiceiro. E esse aí, quem que é, meu Deus? Venom, né? Eu assisti o Venom. O Venom é da hora. Tá, beleza. Eu vou abaixar sim, foi mal. O Venom é da hora, mano. Eu só assisti o 2. O Venom 2 é da hora, inclusive? Deixa eu ver os comentários aí. Cadê a garota? Que garota? Alguém quer você e uma garota. Você vai nos levar até ela. Quem são eles? Escuta, otário. Você é só um. E nós. Bravo, bravo. Qual é, rapaziada? Eu tô aqui no meio do vídeo. Cara, ele tá bom? Tá bom. Tá querendo assistir seu filme sério e tá sem aquela grana no bolso? Eu tenho a solução pra você. A Yusine é uma plataforma de streaming com diversos filmes no catálogo. Tanto filmes da Netflix, como da Prime Video e até mesmo do Disney+. Diversos filmes lançamentos, sempre atualizando, dublado e legendado, direto do seu celular, TV Box e no seu PC. Um grande diferencial da Yusine é a aba de animes. Com diversos animes da atualidade, você pode assistir como Naruto, Dragon Ball Z, Jujutsu e diversos outros animes. Tem dublado, tem dublado. O que é isso? 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 Acabou movendo perto de você. Caraca, que que é isso? Agora que tem poder de fogo nas garras agora, hein? Nossa! É nada, é por causa da pedra que tava quente, né? Aí ele fez fricção lá. Não, mas não assim, como que espaiou? Ah, achei que tinha gasolina, né? Agora tem. Mano, legal, legal, legal. Olha, mas o Neuer's, mano, top, muito bom, cara. Top, tamo junto, mano. Gostei, gostei. Teve alguns que eu conheci, outros não, né? Conheci mais o quê? Deadpool, que eu já assisti. Motoqueiro Fantasma, Dragon Ball. De resto, eu acho que... De resto, eu acho que eu não vi. Esse filme aí do Wolverine, creio que eu não vi, não lembro dessa cena. O que mais? Teve o David do Justiceiro, né? Que eu vi... Inclusive, uma mitagem que apareceu dele aí eu vi já no outro vídeo de mitagens. Mas parece muito da hora também. Cavaleiro da Lua, né, mano? Que até esse tempo atrás eu tava falando bastante, né, DC? Acho que é série, né? Acho que é série. Acho que é da Amazon, se eu não me engano. É, mas eu nem sei de nada, até agora. Eu vi eu trouxe rap do Cavaleiro da Lua, mano. Tava no hype até, uns tempos atrás. Eu não lembro se eu trouxe rap. Enfim. Vai prestar uma porra. Sustei com a cena do bicho ali, mano. É um lobisomem. O que que é aquela porra ali? Mas, mano, muito foda, tá? Gostei. Parabéns ao Noiz. Essa aqui não teve daquele jeito. Eu achei que ele fazia os outros nesse estilo também, de explicar o contexto assim. Mas é foda. Deve dar um trabalho do caramba também, né? Mas, mesmo assim, ficou top, tá ligado? Ficou top. E é isso, mano. Tava junto. Deixa o comentário aí embaixo se vocês querem mais mitagens aí. Gostei desse aqui, né? Não sei se tem mais de anti-herói aí. Pode ser do próprio canal do Noiz. Pode ser de outro canal também. Pode ser de herói, de anti-herói. Pode ser do que vocês quiserem. Ou pode ser rap também. O que vocês quiserem, mano. Tem cinco vídeos por dia, tá bom? Então, eu preciso da sugestão de vocês, beleza? Deixa aí nos comentários. Deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Me segue na roxinha. Me segue no Instagram. Entra no nosso grupo Discord. E assina Seja Membro. É... Fazer uma merchan, né? 2,99, tá bom? Já consegue acessar vários benefícios aí com vídeos exclusivos que saem diariamente, tá bom? É isso. Tamo junto, gente. É nóis. Muito obrigado aos atuais membros. Vocês são muito foda. Muito obrigado pelo apoio, de verdade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou, mano.